O presidente de El Salvador é considerado por muitos como um visionário por ter feito o Bitcoin moeda de curso legal no país. E agora está sendo questionado se realmente vai conseguir pagar as dívidas e ele tem dado respostas meio que incertas, mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o presidente de El Salvador quer comprar de volta 1,6 milhões em dívidas públicas, à medida que as finanças do país parecem estar cada vez mais tensas após uma série de apostas mal calculadas no Bitcoin. Em um tweet nesta terça-feira, o presidente Naib Bukele afirmou que estava apresentando dois projetos de lei ao Congresso para autorizar o financiamento das recompras. O presidente, que tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal no pequeno país da América Central em setembro de 2021, enfatizou que as finanças de El Salvador estavam em boas condições. A oferta de aquisição transparente, pública e voluntária para os títulos vai começar daqui a seis semanas, a preço de mercado, segundo acrescentou. Ao contrário do que a imprensa está dizendo durante todo esse tempo, El Salvador tem liquidez não apenas para pagar todos esses comprometimentos quando estes vencerem, mas também para adquirir toda a sua própria dívida até 2025, antecipadamente, tweetou. Após tornar o Bitcoin uma moeda oficial no país, empresas locais teriam que aceitá-lo se tivessem os meios tecnológicos para tal. O líder excêntrico também usou fundos federais para comprar Bitcoin, admitindo que realiza suas aquisições em diversas situações inusitadas. Bukele possui 2.381 Bitcoins, equivalentes a 52 milhões de dólares. E conforme o preço do Bitcoin despenca, está 68% distante de seu recorde de quase 69 mil dólares batido em novembro de 2021. Os investimentos de Bukele se desvalorizam em quase 50%, fazendo alguns dizerem que seu comportamento é imprudente e coloca em risco a economia do país. E bom pessoal, é bem estranha essa postura, né? Você disse que o Bitcoin é o futuro, você declarou essa ideia para todo mundo e agora que o Bitcoin despencou mais de 70%, você disse que vai comprar tesouro americano. Parece que o presidente foi um pouco emocionado ao dizer que acredita tanto no Bitcoin e não que realmente acredita nos seus fundamentos. E é isso pessoal, deixa o seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até a próxima.